E olha que coisa mais linda, gente, esse pão sem glúten, super fofinho e vegano. Só quem não come glúten sabe o que é olhar isso aqui, gente. E aí, seus variquentes, meu nome é Luz da Mota e sou Larica Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um pão caseiro, vegano e sem glúten. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, eu sei que você sempre vê os nossos vídeos e ainda não é inscrito, e te compartilhar com seus amigos, manda pra todo mundo no ar. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição e as quantidades e modos de preparo você aprende aqui comigo. E, gente, vocês pediram muito pra eu fazer um pão sem glúten caseiro aqui. Isso porque, gente, pra quem não sabe, eu sou celíaca, então eu não como glúten. Então, eu tô sempre usando, ah, isso aqui eu vou usar um pão sem glúten, mas você pode usar um comum. Sempre que eu falo isso, é um pão comprado, né, gente? Porque, assim, pão não é a minha especialidade. Sem glúten ainda fica mais difícil. Então, o que eu fiz hoje? Eu peguei uma receita de uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, vou falar mais pra frente pra vocês, mas ela chama Camille Piccoli e eu vou ensinar essa receita dela aqui. E o que eu achei mais maravilhoso desse pão é que ele sozinho, por si só, já é delicioso. Vocês vão ver que ele vai ter vários ingredientes, vários perfumes incríveis, vou colocar nozes, vou colocar alho poró. Inclusive, é isso que eu vou começar fazendo aqui. Vou primeiro pegar e eu vou usar só o talinho hoje por seu pão. Essas folhinhas eu guardo, gente, eu uso nas minhas receitas, fica maravilhoso, não joga folhinha de alho poró fora. E aí a gente vai cortar aqui as rodelinhas dele. Lembrando que aqui você não precisa usar alho poró, inclusive eu fiz da última vez a receita sem. Você pode usar qualquer erva que vai trazer aroma, você pode também usar outros ingredientes, tipo pedacinhos bem pequenininhos de pimentão, também vai aromatizar isso tudo. Pode usar a sua criatividade, inclusive comenta aqui embaixo com o que você vai fazer seu pão. E essa receita é tão fácil que vocês não vão nem acreditar, gente, é muito simples mesmo. E, gente, antes de eu colocar os meus ingredientes aqui, eu quero falar que eu vou deixar as medidas certinhas aqui na descrição. Normalmente a gente não coloca porque são receitas mais intuitivas, mas como esse é um pão, é super importante que você use as medidas certas, eu vou colocar aqui embaixo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na nossa batedeira a farinha de arroz, tá? Eu tô usando aqui duas xícaras de farinha de arroz. Pra quem não sabe, farinha de arroz é uma alternativa super incrível pra substituir o glúten, mas é uma farinha mais rígida, então a gente costuma misturar com outras farinhas pra conseguir fazer uma massa fofinha com ela. Vou colocar aqui também uma xícara de aveia em flocos grossos, lembrando que a maior parte das aveias tem glúten sim, gente, então você tem que comprar uma aveia que tá escrito aveia sem glúten, se você tiver problema com glúten mesmo, pra garantir que não vai ter. Vou colocar aqui também uma xícara de polvilho doce. Já vão perguntar se pode usar polvilho azedo, isso ou aquilo. Gente, quero dizer que aqui eu sou um mero robô. Eu não vou poder falar isso, mas o que eu acho? Eu acho que não pode usar polvilho azedo, porque quando a gente trabalha com os dois polvilhos, a gente vê a diferença assim na massa. Um deixa mais crocante, um deixa mais pegajoso, então cada um tem seu papel dependendo da receita. É óbvio que tem receita porque a gente pode substituir super bem, mas no pão eu não arriscaria. Vou colocar aqui também duas colheres de sopa do açúcar mascavo, mas você pode usar o açúcar que você quiser. Vou colocar 20 gramas do nosso fermento biológico seco, que é equivalente a dois saquinhos ou mais ou menos duas colheres de sopa cheia de fermento. E agora que eu já coloquei todos secos, antes de dar uma leve batidinha na batedeira, eu vou fazer aqui com vocês a nossa linhaça tá hidratada. Então a gente vai fazer isso pra ajudar a dar liga no nosso pão. Na receita da Camille, ela usa psyllium. Aqui eu tô usando a linhaça porque é mais fácil de encontrar. Então essa aqui é só uma linhaça batida no liquidificador. Eu já falei aqui mil vezes no canal pra vocês que eu sempre faço isso, quando eu compro linhaça eu bato, que vai aumentar essa capacidade dela de absorver a água e de formar esse gelzinho que a gente quer. Aqui eu só botei duas colheres cheias da linhaça batida. E aí eu vou pegar um pouquinho de água morna, mais ou menos a mesma quantidade. E aí a gente só vai misturar isso aqui um pouquinho. E vamos deixar aqui hidratando enquanto a gente faz o resto. E agora a gente vai dar uma misturadinha nos secos aqui. A Camille fala no vídeo dela que inclusive você pode fazer na mão se você não tiver batedeira, não tem problema. O importante é o quê? Se você não tiver essa batedeira que é planetária, que é essa aqui ó, que tem essa pá, que ela gira em torno dela mesma, no próprio bowl, não é pra usar, não é pra usar aquela batedeira comum que tem aqueles dois, os dois foezinhos, tá? Não é pra usar. Pra usar uma batedeira tem que ser essa aqui. E aí eu só vou dar uma giradinha aqui nos secos. Bem rapidinho mesmo pra dar uma misturadinha. Bom, agora a gente vai vir colocando os nossos molhados pra bater. Então eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de azeite. E como eu sou cadelinha da Camille nessa receita, eu vou falar pra vocês que ela falou pra usar azeite. Por quê? O óleo de coco é uma gordura muito densa e os outros óleos de soja, os óleos vegetais, por sua vez, são muito leves. Então o azeite ele tem a consistência perfeita pra gente fazer esse pão aqui. E agora que já hidratou aqui ó, a minha linhaça, eu vou colocar aqui no meio. Tem que formar essa gosminha mesmo. Por último eu vou colocar aqui 2 xícaras de água morna. Lembrando que assim, gente, o fermento biológico ele pode morrer caso a gente coloque uma água muito quente, então é morna mesmo. Se você não for demorar muito pra fazer, só esquenta um pouquinho, não deixa ferver nem nada. Aqui a gente ferveu a nossa e como a gente tava montando as coisas ainda, foi o tempo dela esfriar até a gente fazer isso aqui. E agora a gente vai começar a bater. Eu vou parar só um segundinho aqui pra vocês me ouvirem, mas pode continuar batendo. Enquanto estiver batendo isso aqui, a gente coloca nozes, o alho poró e os nossos temperinhos. Aqui eu tô usando alecrim desidratado e orégano, mas você pode usar o que você quiser pra perfumar. Também vou aproveitar e pôr uma pitada de sal. As nozes picadinhas aqui, pode usar a quantidade que você quiser. Alho poró e os nossos temperinhos. E a gente vai continuar batendo isso aqui. E não tem segredo mesmo, gente, depois que estiver bem batidinho, se você estiver fazendo na mão, é essa consistência que a gente vai chegar, que é uma consistência bem viscosa mesmo, olha, ela é bem molenga, tá vendo? É isso aqui que a gente quer. E agora que já tá tudo batido, então já vou até me adiantar pra vocês, não pode usar liquidificador, não pode usar processador, essas coisas. Se não for usar batedeira, faz na mão mesmo, tá? E aqui eu tô com a minha forminha, que é essa forma de bolo inglês ou de pão de forma, que é ideal pra fazer esse pão, pra ficar no formato que a gente quer, que aí depois a gente pode usar como pão de forma mesmo, se a gente quiser. E aí eu encapei ela aqui com papel alumínio e foi a solução que eu achei melhor. Inclusive, o papel manteiga que era pra eu usar, ele dá uma grudada nas laterais, então tô usando aqui papel alumínio, essa é a minha dica, tá? Pra ele ficar bem perfeitinho. E antes de colocar a nossa massa aqui, eu vou pegar azeite, mergulhar bem no meu pincel, mas pode ser um papel toalha, e a gente vai untar com perfeição isso aqui, gente. Unta bem mesmo. Passa até aqui nas bordas, porque o pão vai crescer, esse é o intuito. Então tem que estar tudo besuntado, esperando que ele cresça. E agora que tá tudo bem besuntado de azeite, vou colocar a minha massa aqui. Se vocês acharem um pão sem glúten mais fácil que esse, vocês me avisam que fique tão gostoso, gente. Realmente é um dos melhores pães sem glúten que eu já comi. Bom, agora que a minha massa já tá aqui, eu só vou dar uma ajeitadinha nela. E a gente vai deixar ela crescer. E agora ela tem que ficar pelo menos meia hora crescendo, mas vai depender muito da temperatura ambiente, né gente? Então, aqui tá bem frio, então pode ser que demore uns 40 minutinhos, a gente vai vendo como que vai acontecer. O importante é esperar até ela dobrar de tamanho. Então, enquanto o meu pãozinho tá ali crescendo, eu tô mandando boas energias pra ele, façam o mesmo. Eu vou aproveitar pra falar pra vocês sobre a Camille. Gente, eu acompanho o trabalho da Camille há muito tempo, vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar o canal no YouTube com vídeo que inclusive ela ensina esse pão. E aí vocês dão uma acessada nas redes sociais dela, porque é muito incrível mesmo. Eu escolhi a receita dela, dentre várias outras que tinham no YouTube, porque ela faz um trabalho muito sério e assim, ela entende muito sobre comida e sobre os processos e fermentação e tudo isso. Então, sigam o canal dela, porque é muito incrível. E galerinha, depois de 30 minutos, estou aqui feliz e orgulhosa que meu pão cresceu e cresceu muito, gente. Eu dei até uma ajeitadinha nas bordas, porque chegou a crescer tanto que começou a sair da forma, né? Acho que é uma massa bem airada e bem grandona antes da gente colocar no forno. E aí meu forno já está lá pré-aquecido a 180 graus e eu vou colocar esse bebê aqui. Lembrando que é muito importante para aquecer o forno, para ele crescer mesmo e ficar bem fofinho. Enquanto o nosso pãozinho está lá no forno, vai ficar por meia hora, eu vou dar para vocês um aviso super importante. A gente vai fechar a primeira turma do nosso curso muito em breve, gente. Está assim, chegando a hora já de fechar. Então, se você não aproveitou para assistir o nosso módulo gratuito, que está inteiramente disponível aqui embaixo, vai ter o link certinho. Eu coloquei o primeiro módulo do curso lá para vocês verem se vocês gostam, para ver se é isso mesmo que vocês querem. E se você ainda não aproveitou para garantir sua vaga no Cozinha Vegana Intuitiva, essa é a hora, tá gente? O link para a compra também vai estar aqui embaixo. Então, não percam a chance de fazer esse curso, onde eu ensinei tudo o que eu sei sobre comida à base de plantas para vocês. E depois de 30 minutos, tirei aqui o meu pãozinho do forno. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou perfeita. Tem que ficar 30 minutinhos mesmo até formar essa crostinha aqui, que é o que a gente quer, ó. Maravilhosa. E agora a gente vai desenformar ele, por isso que eu coloquei papel alumínio, que vai ajudar a gente a fazer esse processo. Vamos colocar ele aqui e vamos soltando as laterais. Solta com delicadeza para se grudar, não despedaçar seu pão. Eu ainda não acredito que eu vou conseguir fazer esse pão, gente, é tão fácil. Qualquer um vai conseguir fazer, porque eu juro que não é minha especialidade. E deem uma olhada nesse pão maravilhoso, fofinho, cheiroso, e que está saindo no nosso forno sem glúten e sem nada de origem animal. E, gente, no dia que esse pão sai, até o dia seguinte, na manhã do dia seguinte, assim, ele continua super fofinho, perfeito para comer puro, assim, da forma que a gente quiser. Mas se você for comer durante a semana, essa é a hora que você vai cortar ele em fatias e congelar. Porque a gente sabe que todo pão fora do freezer, sem congelar, ele fica velho. O pão sem glúten tem uma característica de ficar duro. Então, o que a gente faz? A gente faz essas torradinhas, porque aí quando você quiser, você só descongela as porções necessárias e aí você coloca no forninho ou na torradeira, onde você quiser, para descongelar e ele vai estar perfeito. Lembrando que pão sem glúten é sempre mais gostoso de comer, aqui falando celíaca, para quem não pode comer glúten também, é sempre melhor comer quentinho. Então, sempre colocar numa frigideira com um pouquinho de azeite ou num forninho. E agora, chegou a hora de laricar. Ai, gente, coisa mais linda esse pão sem glúten perfeito. E aí, eu vou cortar aqui com vocês o meu primeiro pedaço. Eu vou cortar uma fatia bem grande, porque a gente sabe que essa crostinha aqui, ó, cresceu bastante na forma. Lembrando que eu deixei esse pão dar uma esfriadinha para ele não solar. Sempre esfria antes de cortar, gente. Não precisa esfriar completamente. Ele ainda está quentinho, mas a gente consegue cortar ele sem solar, ó. Quero mostrar para vocês aqui dentro o pão. E olha que coisa mais linda, gente, esse pão sem glúten, super fofinho e vegano. Vou só tirar essa crostinha aqui antes, gente. Sobrou. Só quem não come glúten sabe o que é olhar isso aqui, gente. Primeiro eu vou provar sem nada, segundo eu vou passar no azeitinho com sal. Bora lá. Vamos por partes. Sobre a textura, ficou maravilhoso. Muito, muito, muito fofinho e macio. Perfeito. É lógico que a gente não pode falar que as bolhas, né, são as mesmas de um pão sem glúten. Não, não é. Mas para quem não come glúten, a gente sabe que isso aqui está maravilhoso. A textura está ideal, muito melhor do que os pães que eu compro já pronto. E além dessa textura macia, ele formou essa crosta que eu acho deliciosa no pão. Quem não gosta de uma crostinha dourada no seu pão? Então assim, a textura está perfeita. Passando para o sabor, gente. É incrível como realmente usar fermento biológico dá um gostinho, sabe? Aquele gostinho que você encontra na pizza, no pão, na esfirra, tudo isso, sabe? É esse fermento biológico que dá, então ficou muito maravilhoso. Com o alho poró, o alecrim e o orégano ficou muito perfumado e temperado o nosso pão. Ao ponto de a gente poder comer assim, como se fosse um bolinho salgado. O alho poró e as nozes também ficaram perfeitas. O alho poró, a gente não sente muito a textura dele no pão, porque ele trabalha mais como se fosse uma erva aromática mesmo. Mas o gosto dele está aromatizando o pão inteiro. E as nozes ficaram perfeitas, gente. Ele dá aquele ar de pão chique, pão natalino, sabe? No meio e a textura dela foi super conservada. Então, tem crocante nessa massa sim. Vou pegar aqui um pedacinho dele e vou passar no meu azeite com sal pra provar. Essa dica aqui, gente, põe um pão desse, um pratinho com azeite com sal na mesa, faz a festa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos. E se você fizer essa receita na sua casa e você precisa fazer, não deixa de me marcar, arroba luiz__mota e de marcar a Camille também, que vai aparecer aqui. E se você se interessou pelo curso, vai aqui embaixo e já garante a sua vaga antes que a turma se feche. Também não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba luiz__mota, tá? Porque lá a gente posta Reels e GTV todas as semanas, várias receitinhas pelos stories. Vocês podem ficar mais pertinho dessa família lariquenta. Tchau! 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 Tchau!